Dizem que a roupa faz a mulher, mas o que dizer se suas roupas estão, bem, tendo um dia ruim? Não se preocupe, temos alguns truques úteis na manga para evitar que essas gafes estraguem completamente o seu dia e sua reputação. Dar um passeio na praia foi uma ótima ideia, mas usando uma saia, nem tanto. Espero que ninguém tenha visto nada. Ah, e você pode querer ficar longe de qualquer escada. O vento vai soprar, com certeza. Caramba! Tem um ditado que diz, não há sol sem sombra. Acho que ele ganhou um novo significado aqui, não é? Ai, graças a Deus, um banco! Ufa, foi mal. Se vocês tiverem uma situação comprometedora como Olivia, procurem sua bolsa por band-aids e moedas. Ok, aqui está como você pode usar esses itens para manter sua saia mais pesada. Vire a barra de sua saia e coloque algumas moedas presas com band-aid. Continue girando a saia e fixando as moedas logo acima da costura. Ok, vamos fazer um teste, tá legal? É, até aqui tudo bem. Hoje não, senhor vento. Eu vim preparada, viu? Passear pela praia deveria ser muito mais fácil agora. Vamos lá, garota. Mostre seu valor. Cuidado! Bola de canhão chegando. Bela salto, Vicky! Uau, não posso acreditar que ela molhou o cabelo! E aí, como estou? Ai, meu Deus, olha pra ela! O quê? Ah, não! Onde foi parar a parte de cima do biquíni? Eu sabia que estávamos indo nadar, mas eu não esperava um show gratuito como esse. Se você não quer passar por constrangimento em uma festa na piscina, pegue uma das tiras do nó em suas costas e puxe-a suavemente sobre o ombro. Passe por baixo da outra alça e faça um nó. Aperte bem e esconda a ponta pendurada. Faça a mesma coisa do outro lado e pronto. Esse biquíni não vai a lugar nenhum. Ai, que delícia! E o modelito ficou ótimo! Ah, uma noite de sábado sem nada pra fazer é sempre uma boa mudança de ritmo. Ah, quem será? De jeito nenhum. Ah, não! Ele veio me pegar em cinco minutos? Fala sério! Ah, se eu tivesse uma fada madrinha pra transformar minha roupa em algo fabuloso... Bem, Vicky, você pode fazer a mágica com seu guarda-roupa hoje à noite. Quer ver esse moletom velho e sem graça se transformar em algo poderoso? Coloque os braços pelo decote e puxe tudo para baixo, logo acima do seio. Leve para baixo até que a costura da gola atinja a sua cintura. Em vez de deixar as mangas desajeitadamente soltas, amarre-as em um bonito top para tornar a parte de trás um pouco mais interessante. Não tenha medo de pedir a uma amiga para ajudá-la com essa parte. Uau, Vicky! Que talento! Retire todo o cordão. Passe o cordão através do orifício do que antes era a gola. Pare na metade. Por fim, amarre as pontas juntas atrás do pescoço para um visual atraente. Uau, você acabou de criar um vestido novo em um minuto! Poxa, Vicky! Você está exibida, hein? Não se esqueça de combinar seu visual com um par de sapatos de salto e brincos fofos para ficar 100% linda para o encontro. Ah, que casal lindo, não? Ok, só mais uma quadra e estaremos à beira da praia. Dizer que estava doente no trabalho foi a melhor ideia que eu já tive. Bem, esse lugar parece perfeito, pertinho da água. Ok, areia e oceano significam uma coisa. Roupa de banho. E onde está a minha? Ah, parece que eu só trouxe a parte de baixo. Nossa, o que eu vou fazer? Essa definitivamente não é uma praia de nudismo. Não se preocupe, Olivia. Isso pode ser mais versátil do que você pensa. Pegue essa peça e vire-a de cabeça para baixo assim. Agora puxe o cordão do seu short todo para fora. Então, passe o cordão pelo fundilho da parte de baixo do biquíni. Passe o cordão em volta do pescoço para que o fundilho fique na base do pescoço. Em vez de amarrar o cordão em um nó, cruze-o e puxe as extremidades para os lados. Passe o cordão pelas laterais do biquíni e retorne para as costas. Por fim, amarre o cordão em um nó atrás das costas. Pronto! Uau! Olha só! Um novo top e muito lindo! Tá legal, Vicky! Estou pronta para me divertir sob o sol, baby! Uau! Até parece um comercial de roupa de banho! Você jamais diria que Olivia estava usando uma parte de baixo como top! Uau! Se cuidem, garotas! Oi, galera! A princesa Vicky chegou! Sem fotos, por favor! Uau! Temos um caso de vestido grudento para resolver! Ah! Assim é melhor! Ah! Essa coisa rasteja pelas minhas pernas! Ok! Vamos tentar de novo! Hum! Esse suco de manga é exatamente o que eu precisava em um dia quente como este! Esperei! Sério? De novo? Esse é um vestido midi, não um vestido mini! Tudo bem! Três camadas de spray de cabelo devem ser suficientes, certo? Peraí! Se essa coisa segura meu cabelo no lugar, o que mais ela pode fazer? Se o seu vestido correr como o de Vicky, tente pulverizar as coxas com spray de cabelo! Deixe secar por alguns segundos e puxe a saia ou vestido para baixo! Sim! O vestido finalmente passou no teste! Hora de dar uma volta, garota! Nada é melhor do que ver como seu corpo mudou depois de semanas na academia! Olá, músculos! Eu posso ver vocês! Ah não! Essa saia definitivamente está muito curta! Eu não posso usar isso fora de casa! Essa é a última vez que coloco essa coisa na secadora! Ai, cara! Isso não está nada bem! Se a sua saia favorita parecer mais com uma roupa íntima, talvez seja a hora de transformá-la em outra coisa! Abra a saia em uma mesa na sua frente! Agora corte formas triangulares das laterais, assim! Pode zoar estranho, mas passe os braços pelo topo da saia e pelos cortes que acabou de fazer! Tem um excesso de tecido no topo? Dobre para baixo para mostrar seus lindos ombros! Uau! Esse visual ficou fabuloso, Vicky! Isso é para mostrar que se você tem uma peça de roupa que não serve mais, pode transformá-la em algo novo e diferente! Onde ela está? O filme começa em 20 minutos! Aí está você! Está linda! Uau! Ah, isso não coupe não! Essas meias não estão legais! Quero dizer, por que meias rosas choque, Vicky? Até parece coisa de maluca, garota! Eu não posso ser vista com você assim! Isso é contra as leis da moda ou algo do gênero! Ok, isso exige uma cirurgia delicada! Suas meias, não os dedos dos pés! Nenhuma maldade aqui, pessoal! Ok, Vicky! Vamos liberar seus dedos! Aqui vai! Pegue as meias e faça cinco pequenos cortes ao longo de onde ficarão seus dedos dos pés! Tudo bem! Está vendo? Você vai colocar seus dedinhos através dessas fendas, tá legal? Hum... Estranho, mas vou tentar! Ao deslizar os pés, coloque os dedos em cada buraco! Oh, minhas perfeitas, Vicky! Olha só! Ninguém dirá que ela está usando meias por baixo! Bem, garotas! Sabemos quem chamar em uma emergência de moda! Obrigada, Hallie! Melhor vocês se apressarem se quiserem assistir aquele filme! Essas dicas de moda podem parecer perfeitas, mas esses erros podem provar o contrário! Assista se quiser dar boas risadas! Qual dica de moda você achou mais útil? Não fique com essas dicas só pra você! Compartilhe-as com suas amigas! Mostre este vídeo para amigas e familiares! E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube 123GO! Para ver mais vídeos como este! Eles vão abrir sua mente! E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube! E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube!